Tem muita gente que tá aqui hoje, mas não sabe que sou eu. Metade da galera não sabe. Eles vêm, assistem os vídeos, vê que sou eu, gostam de mim, mas me chamam de Matheus do Ceará. Tem metade ali, ué! Ele mesmo não, não é não. Caralho, tem um monte de gente enganada aqui, né? Não é? Não é? É esse burro aqui, ó. Não, povo, tira foto comigo e marca o Matheus. Tira foto com o Matheus e marca eu. É assim, ó. É, e sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Desde o começo. Eu tentei mudar meu nome artístico quando eu comecei a fazer comédia, mas não dava. Eu não queria me chamar Ceará também, porque já tinha uma turma que me chamava Ceará. Eu tentei colocar Emerson Phelps. Porra, Phelps, Phelps é massa, né? Porra, Phelps, não sei o quê. Não dá, não deu, não deu. Emerson Jackson, não dá. Aí ficou Ceará, porque a galera me chamava de Ceará. Aí juntei os dois, Emerson e Ceará. Só que existem na comédia três Ceará. Tem o Ceará do Pânico, que é o Elton Muniz. Tem aquele que era do Pânico, que inventava o Silvio Santos, um cara talentosíssimo. Tem o Matheus Ceará e eu. Nessa ordem. Nessa ordem. Financeiramente também. É isso. E aí, eu já fui confundido com dois. Eu quase tomei no cu por causa disso. Ah, isso é real. Ah, deixa eu ver quanto tempo faz isso. Foi 2013, eu gravei meu primeiro DVD de comédia. Na época, eu chamava DVD. 2013. E aí, eu gravei esse DVD e eu vendia antes do show. Onde eu ia fazer show, eu errava uma caixinha de DVD e ficava vendendo na frente do show, antes do show, obviamente. Se a pessoa entrava e não gostou, foda-se. Já tinha pagado. Pau no cu de quem comprou depois. E eu estava em Cananeia. Cananeia, que é interior de São Paulo. Região, acho que litorânea de São Paulo. Fica uns 200 quilômetros de São Paulo. Estava eu na frente do bar vendendo os DVDs. Dez real o DVD. Eu vendendo, o pessoal entrando e eu. É o DVD? Não, enfim no cu. O DVD? Não. E eu lá vendendo o DVD. O DVD? Não. É meu. Vou fazer o show. Muita gente chegava e falava, você canta o quê? Só tua mãe, aquela quengras. É triste, né? Passei muito por isso. Aí, chegou uma veinha, dessa altura, bem baixinha, uma veinha. Chegou na porta, com a bolsinha debaixo do braço. Bem senhorinha, bem senhorinha. Falou, eu queria falar com o Ceará. E eu com o DVD na mão, falei, sou eu. Ela falou, você é o Ceará? Eu falei, sou. Ela falou, eu viajei 250 quilômetros para chegar aqui e falar com você. Eu falei, diga. Ela falou, eu viajei 250 quilômetros, peguei ônibus e os carai, para chegar aqui, olhar na sua cara e mandar você tomar no cu. Falei, mas vai querer um DVD? 10 real. É 10 real. Ela falou, o DVD é um carai. Eu falei, mas por que você me odeia? Você viajar 200 quilômetros para mandar uma pessoa tomar no cu? Tem que estar com ódio da pessoa, não é não? Aí, a senhorinha, bem assim, ela falou, não, é que você não tem uma filha? Aí, eu falei, tenho. Falei, pô, vai para o pessoal agora já. Porra, fodeu, né? Ela falou, no dia que sua filha nasceu, havia essa biadata. No dia que sua filha nasceu, a minha neta nasceu também. E eu não pude visitar a minha neta no dia que ela nasceu. Porque você é tão boçal e tão pau no cu, que você fechou a ala do hospital inteira. E eu não consegui subir para ver minha neta. Então, vá se fuder. E eu falei, mas, minha senhora. Minha filha nasceu no Suiz. Ela, você não é o senhor? Eu falei, sim. Do banco? Eu falei, não. Eu sou pobre. Aí, a véia, oh. E, na minha cabeça, eu já estava pensando, será que eu comi essa véia alguma vez na minha vida? E eu não me lembro. Aí, a véia foi broxando, broxando, foi ficando chateada. Aí, ela olhou para mim com dó e falou, me dê um DVD. Aí, eu peguei o DVD. Falei, quer que assine? Ela falou, por favor. Aí, eu assinei e escrevi, Ceará do Pânico. A outra vez, eu sou aqui no armazém. Olha ali. Esse ano. Tinha um véio aqui na frente. Essa mesa aqui, ó. O véio ficou filmando o show todo. Nem pode filmar, porque eu pago um caba para filmar o show. Eu pago um caba para filmar. É caro. O véio filmando com o Samsung S2. Aqui na minha cara, assim, filmando. Falei, véio, não filme não. E o véio filmando. Eu gosto de você. E o véio filmou. Acabou. Ele falou, vamos tirar foto. Tiremos foto. Manda um vídeo para a minha mulher. Mandei vídeo para a mulher dele. Vídeo para os filhos dele. Porra, abracei o véio 50 vezes. Mandei áudio para a família dele todinha. E o véio perguntando de onde eu era. Eu falei, não sei o quê. Aí ele falou, estou indo embora. Eu só tenho a última pergunta. Eu falei, diga. Aí o véio olhou para mim e falou, que dia vocês gravam a praça nossa? Ele comprou o ingresso. Ele assistiu, que dia vocês gravam a praça? E eu pensei, será que eu mando ele se fuder? Aí eu respirei, eu falei. Toda quarta. Eu não queria acabar com o sonho dele. Aí o véio falou, toda quarta? Eu falei, é. Ele disse, o Carlos Alberto é gente boa. Eu falei, é um pau no cu. Marca Matheus Ceará nas votas aí. O Matheus que se foda depois aí. Aí o véio está falando, sabia que o Carlos Alberto é pau no cu? Quem falou? O Matheus, o Matheus. O Matheus. O Matheus. Yo já tô já tô lá. Eu fui lá. O que é isso?